Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delisa, delisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego No sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delisa, delisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego O sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delisa, delisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delisa, delisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego